Em Montes Claros, 13 passageiros de um ônibus ficaram feridos depois que o veículo foi atingido por uma carreta. O acidente foi hoje de madrugada, foi na BR-251. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta teria perdido o controle da direção e invadiu a pista contrária. O ônibus foi atingido de frente e tombou. A pista ficou interditada. O SAMU foi acionado e encaminhou as vítimas para Santa Casa e para o Hospital Universitário. Todas já tiveram alta. O motorista da carreta, com placas de Janaúba e o condutor do ônibus, não se feriram. A Belo Montes, responsável pelo ônibus, informou que o veículo foi fretado por uma empresa de São Paulo e seguia viagem para Ererê, no Ceará. Ainda segundo a Belo Montes, 47 pessoas estavam nele. Todas estão recebendo assistência da empresa. Elas vão seguir viagem em outro ônibus para o destino. Agora o trânsito já flui normalmente no trecho. Olha lá, porque ficou interditado por causa daquilo ali, né? O ônibus tombou.